Eu acho que tem um cara correndo lá também na esquerda aí, 290 Ah, eu falei? Tchau Quantos viu? Quantos viu já, 2? Não, é que tem um negro que tá fazendo a festa aí, não pode, vem Não sou só eu que tô matando Quem? Quem que tá matando? Qual que falou? O gelo? Matou todo mundo, levou, levou e o povo o dia inteiro Você tá matando mais que o Thanos, viado Vocês escutaram eu falar lá que eu tenho um canal no YouTube? Já vai pro mar aberto? Já vai pro mar aberto? Eu tô matilhado, cê é louco O gelo? O gelo? Ô, moto todo mundo, viu? Oito, vá tomar na beira O cara é o brabo Ó, mais um, mais um, mais um Não é, não é Achei que era Eu estou nervoso O daquele carro ali não tem ninguém, será? Não, não, só para aparecer mesmo Está aí dentro? Ei, maravilha Não sai para fora, não sai para fora Matou? Pegou? Matou? Matou? É boa Inscreva-se lá no canal Galera do Hulk no YouTube lá, beleza? Falou, rapaziada E aí Obrigado.